Todo dia tem essa missão aí? Todo dia. Muito gato, né? Tem quantos? É o pessoal que solta. Aí o senhor vem aqui e ajeita ele. É eugênico. Olha aí, pessoal, que bacana. Tem atitude nova. Serve de exemplo aí pra muita gente. Inclusive o pessoal que maltrata, né? Eu vou lá, né? Eu vou lá, né? Eu vou lá.